E aí galera os macacos ali ó tá cheio de macaco a gente olha só e o tanto de macaco galera eu tô morrendo de medo esses macacos me atacar e são muito grande Olha aí ó tem mais ali ó o cara isso aqui é grande demais meu Olha olha só tamanho do macaco sai fora meu Fala pessoal tudo bem com vocês eu sou o Edivan mais conhecido como Eddrone e hoje eu estou aqui ó para apresentar para vocês um lugar fantástico eu estou dentro da primeira indústria siderúrgica do Brasil a primeira fábrica de ferro do nosso país de mais de 200 anos estou aqui ó vou mostrar para vocês todas as ruínas desse lugar tem os fornos tem os maquinários que na época eram usados para construir aí armas brancas e vários utensílios além da beleza histórica desse lugar temos também aqui a beleza natural temos aqui ó esse gigantesco lago pessoal olha o tamanho desse lago o lugar que é incrível cercado aqui pela floresta pela floresta de Ipanema vamos conhecer junto esse lugar fantástico pessoal tô indo agora fazer a trilha da Pedra Santa e também do do monumento a Van Heaven que fica lá no alto do morro a trilha tem aí acredito que três quilômetros para ir e três quilômetros para voltar então é longinho Bora lá galera tô meio perdido aqui ó mas eu caminhei na mesma estradinha que eu cheguei aqui estrada de terra tem uma entrada aqui ó tem essa árvore uma cidade bem grande mas eu tô vendo que tinha os avisos ali mas não tem aviso da trilha mas como eu já vistei daqui o mirante que eu vou lá em cima na cruz de ferro é eu acredito que seja esse o caminho vamos ver se a gente consegue chegar lá em cima mas o lugar é lindo galera e olha a vista a princípio o caminho é bem tranquilo e vamos chegar tá lá em cima tô aqui na trilha pessoal olha o tamanho desse cupinzeiro é cupinzeiro né fala o tamanho da minha altura praticamente ó e olha só o tamanho do é cupinzeiro gigante e olha gente daqui já possível avistar lá em cima o morro das antenas mas não é lá que a gente vai se eu estiver no caminho certo né que até agora não encontrei nenhuma placa indicando é na direção é na direção de cá ó a direita aonde fica aí esse monumento da cruz né a cruz de ferro e eu espero que a trilha seja essa mesmo né tá bem limpa bem aberta só que até agora não tem placa de identificação e olha isso galera que lugar lindo olha cheio de de formações aqui ó de pedras olha só que espetáculo gente lindo demais galera esse céu azulzinho não tá tão quente hoje dia aqui na trilha galera só tá eu mesmo só encontrei alguns ciclistas mas como o local bem grande tem várias trilhas tô sozinho olha a boleta laranja e sumiu mas olha isso pessoal estava indo pelo caminho errado mesmo eu consegui agora ter sinal de celular porque aqui é muito ruim o sinal de celular já tinha tentado entrar antes não tinha conseguido eu consegui colocar aqui no no google maps e eu tava vindo aqui na trilha não sei se das antenas não tinha nada a ver com a pedra agora eu tô pegando aqui um outro caminho eu acho que não vou precisar voltar tudo para achar a rota certa e olha aí gente vim de lá ver a plaquinha aqui ó só que não tem nada escrito setores escalada não sei o que é para cá ciclista e pedestre ciclista e pedestre agora tem uma essa obstrucação não sei se eu desço ou se eu subo tá difícil viu tá faltando sinalização aqui é complicado e olha aí pensar contra o macaquinho aqui é o macaquinho grande olha o tamanho galera eu vim é um caminho alternativo seguindo aqui ó o gps acabei saindo pessoal e embaixo da 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 pedra olha a pedra olha o tamanho da pedra olha aí gente que negócio gigante isso olha só tem uma cruz aqui ó tem uma cruz aqui e vê que a placa olha tem história aqui gente a do giovanni de agostini tá dizendo que ele tipo passou por vários países países ó e por vários países aqui ó e tem brasil venezuela colômbia tem aqui a foto dele ó e é provavelmente também ele esteve por aqui né ó tem aqui essa cruz aqui nas pedras ó olha o tamanho dá até medo aqui embaixo ali na frente uma plaquinha dizendo que corre risco de cair pedra olha o tamanho dessa aqui ó praticamente uma mesa bacana é bacana galera errei o caminho mas cadê conhecendo ó essa parte aqui incrível que não sabia que ia ter vamos ter agora aqui voltar a trilha para pegar a trilha certa vocês viram que eu mostrei para vocês os macaquinhos né na verdade era macaco grande galera fiquei com medo que eles estavam no alto da árvore e quando eles viram começaram a descer sabe meio que querendo atacar tomara que agora eles não estejam lá de novo e aí galera os macacos ali ó tá cheio de macaco a gente olha só e o tanto de macaco galera eu tô morrendo de medo de macaco me atacar e são muito grande olha ali ó e lá pessoal olha o tamanho deles e aí e e aí ó ó caramba tá que fora fora e os macacos que eles me atacaram aqui meu e eu e e tem mais ali ó o cara esse aqui é grande demais meu e olha e olha só tamanho do macaco sai fora meu galera do macaco grande ali meu cê doido se desce aquele bando de macaco coitado de mim finalmente pessoal achei aqui a estrada certa depois de mais de três quilômetros andando aí ó sem rumo praticamente pelo menos conheci outro lugar achei aqui a estrada onde leva até lá em cima da cruz de ferro agora sim bora lá cansado já galera olha a vista desse lugar ó e aí 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 e aí